Ele era apenas um soldado do Império, mas sonhava ser um Jedi. E logo começou uma curiosa maratona de treinamentos pelo domínio da força. Quer saber, soldado imperial? Volta para a Estrela da Morte que a verdadeira maratona está para começar. O especial Star Wars saga completa em dezembro na rede Telecine.